Então, aqui a partezinha de cima nós já puxamos, vamos agora aqui para essas pétalazinhas na lateral, ó. Nós vamos vir lentamente, também com pouquinha tinta, e vamos fazer a marcação dessas pétalazinhas aqui bem delicadinha. Então, olha, não tem coisa assim tão delicada do que a gente fazer essa rosinha. Então, nós vamos simplesmente acompanhar o nosso risco, e assim nós vamos puxando a marcaçãozinha deste branco para ir formando a nossa rosinha. Você vai puxando ela, seguindo sempre o seu risquinho. Se vier muita tinta no pincel, dá uma tiradinha aqui no fundinho, ó. Então, não esquece de deixar a tua curtidinha aí, comenta aí no finalzinho do vídeo de onde você está assistindo, de onde você está acompanhando essa nossa aulinha. E mais uma vez, se inscreve aí no canal para você não deixar de participar dos próximos vídeos que vão surgir por aqui. Então, você vê que ela já está começando a tomar uma forma aqui, né? Então, aqui mais embaixo, a gente percebe que tem ainda um risco aqui, ó. Visivelmente, você vê que tem esse risquinho. Nós vamos lá no risquinho, e mais uma vez, delicadamente, acompanhando o risco, nós demos aqui a nossa pinceladazinha de branco. E vamos jogar ele aqui para cima, com todo carinho, para não fugir do padrão da sua rosinha.